Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Trazendo pra vocês hoje, Land Rover Discovery Sport, tá? Esse aqui é 2021 Vocês podem ver que é um carro que é da marca inglesa Land Rover, motor a diesel, tá? Então vocês podem ver aí que tem esse farol, cara, muito bonito Fala sério, é um farol que parece o Discovery 4, o Discovery 5, é o máximo do luxo, sabe? É muito bonito Projetores aqui embaixo, tá? A grade dele é uma grade Black Piano, símbolo aqui da Land Rover Símbolo da Land Rover aqui, o nome é Discovery, bem legal, né? Podem ver aí que ele tem esse sensor de estacionamento na frente, tá? Tem controle de ACC ali em cima, tá? Teto solar tem também, tá? Retrovisores pintados de Black Piano, muito bonitos, podem ver aí Maçanetas também na cor do carro, de novo aqui o símbolo da Land Rover Essa unidade aqui é de sete lugares, tá? Então ela vai ser em sete lugares A traseira dela é muito bonita, fala sério É uma traseira que tem esse detalhe aqui de Discovery, cara, que é muito bonito, tá? Dá uma impressão, sei lá, de luxo, sabe? Esse detalhezinho aqui, marca, marca em inglês a Land Rover Essa aqui é a versão, essa aqui é a Discovery Sport, como eu falei HSE, topo de linha, a gente sabe, né? Aqui você tem o símbolo da Land Rover de novo aqui E aqui o símbolo da Inglaterra, né? Aqui marca as versões, os carros da Land Rover Black Piano, muito bonito aqui em cima Faróis totalmente em LED, muito bonitos Vocês podem ver aí que a seta dela também e a ré também é de LED Rodas Black Piano também muito bonitas, vocês podem ver aí, ó Roda Black Piano muito bonita, vocês podem ver Perfil do pneu, cara Não tô achando, tá? O perfil do pneu dela aqui Aliás, 2, 3, 5, 50, 5, aro 19 Esse Black Piano muito bonito, tá? Muito bonito, mesmo fora o Xenon Que a gente sabe que ele tem o lavador aqui também A chave dela é uma chave bem comum dos modelos Land Rover Vocês podem ver aqui, ó É uma chave bem comum aí também, né? Dos modelos Land Rover Vocês podem ver que ela tem aí As funções de travar e destravar o carro Farol de milha e abertura automática também do porta-malas, tá? Vou mostrar pra vocês agora o interior dela Vocês vão ver aqui agora o interior Que é muito bonito, tá? Vocês podem ver aqui, ó Eu vou abrir devagar porque tem um carro aqui do lado Tem que tomar cuidado, né? Bom, vocês podem ver que ela já tem a internape beige, tá? Couro, tudo que é couro de ótima qualidade, tá? Couro, quatro vidros automáticos, um toque Retrovisores elétricos e rebatíveis, tá? Um toque que você consegue rebatê-los Bancos elétricos, tá? Bem legal também Vou entrar dentro dela aqui pra vocês verem Interior beige Vou entrar dentro dela pra ficar melhor pra gente mostrar Inúmeros porta-objetos, porta-copos, tá? Então É um carro aí que ele tem inúmeros porta-objetos, porta-copos Aquela coisa toda Vou entrar dentro dela aqui só pra vocês verem Óbvio que você vê como é bom, como é ergonômico O retrovisor dela Os dois eles rebatem, ó Automáticos Ó lá Chique, né? Mostrar pra vocês também Algo que é muito engraçado O volante, tá? Deixa eu chegar esse banco um pouco pra trás aqui Aqui, ó Pronto Bom É... Ele tem algumas funções aqui Tá? É... Por exemplo É... Ele tem algumas funções bem interessantes Que é, por exemplo O Contagiros, né? O... Aliás, o velocímetro aqui Tá ok Ele tá apitando porque tá com combustível baixo Velocímetro aqui Tá? Contagiros E aqui você tem outros detalhes também Acho que... Ah não Eu sinto na verdade, né? E aí o que que acontece? Vocês podem ver aqui, ó Que ela tem todo o material macio em cima Couro de ótima qualidade Couro aqui embaixo, tá? Até aqui embaixo Você vê que tem um acabamento bom Tudo é ótimo Tudo é primoroso nesse carro É impressionante Multimídia também, ó Tela inicial Rápida Tá? Então você vê aqui Mídia, ó É uma tela bem rápida A áudio desativado Mas... Voltando aqui Home, ó Controle Controlar a temperatura Você consegue controlar pela multimídia também Ó Climatização Ó lá Você consegue ligar aqui, ó É... Você consegue controlar a hora condicionada Por aqui Pela multimídia mesmo, tá? É... E outras funções também Voltando aqui, ó Home Telefone É... Mapa Dá uma olhadinha Mapa dela Ó lá Home de novo Outras funções você tem aqui também, ó É... 4x4 Land Rover Valente Iluminação ambiente Que esse carro tem Tá? Iluminação ambiente também Né? Vamos ver Será que vai dar pra vir? Agora tá Ó lá, ó Azul Vou trocar de cor, ó Vermelho Que chique E aqui, ó Toda iluminação toda vermelha Bem chique, né? O volante Não falei do volante Mas o volante dela é revestido em couro Tá? Eu aprecio muito os modelos da Land Rover Por causa disso, tá? É que você tem os controles do... Do volante, tá? É que você tem os controles do... Do piloto... Do cluster dela ali, né? Controles aqui do piloto automático Ar condicionado dela Dual zone Tá? Ele tem duas zonas independentes aí Pro passageiro e pro motorista Tá? Então... Você tem aí duas zonas independentes Tá? Passageiro e motorista Aqui você concentra a ventilação Tá? E automático também Aqui você tem as funções do Eco Você tem aqui o 4x4 Land Rover Que é o Terrain Response Controle de descida Ele ajuda também aí Aí você tem o freio de mão automático Né? E ele é elétrico Tá? Aquele de botãozinho Com porta-copos aqui Você pode fechar esse detalhezinho Tá vendo? Pode fechar Porta-objetos aqui Apoia-braços, né? Na verdade Vamos dar uma olhadinha aqui Em outras coisas Por exemplo Aqui você também tem Luz Iluminação aqui Que você pode ligar ela ou desligar Teto solar Dá uma olhadinha no teto solar Dela aí Ele é Panorâmico Olha como ele é grande Tem que segurar Olha como ele é grande Bem grande, né? Olha a visão que você tem E ele é de Vidro Então Pra fechar É a mesma coisa Mas eu vou deixar ele aberto Pra ajudar na iluminação Tá? A multipodidade desligou aqui agora Mas Ele tem os comandos aqui Você pode passar Nível de combustível Liga o motor Né? A autonomia Né? Então ele tem algumas coisas aí Ele tem o famoso câmbio Aquele que vira uma Ele é uma bolinha Que na hora que você liga o carro Ele aparece Né? Então é bem legal isso aí também Eu quero mostrar pra vocês Agora a parte traseira Eu acho que a gente já mostrou Tudo que tinha pra mostrar Aqui na frente, né? Então Vou mostrar agora A parte traseira Dele Vou fazer esse vídeo Pra vocês sem cortes Por que ele fica melhor Que até vocês conhecem Até o carro Do jeito que ele é Porta traseira dele Dá uma olhada Na porta traseira Couro Refinadíssimo Couro aqui Vidro elétrico Legal que é ergonômico, né? Couro Couro aqui Subwoofer aqui Né? Simbolo de novo Land Rover aqui Bancos em couro De ótima qualidade Vocês podem ver aí Você tem aqui Um apoia-braços Podem ver aí Saída de ar-condicionado Pra segunda E terceira fileira de bancos Porque esse carro Como eu falei Ele é sete lugares O acabamento O espaço aqui É muito bom O teto solar dele É muito ergonômico Olha o tamanho Do teto solar Dá uma olhada Na visão Dianteira Muito legal, né? Só um apoio de braços Mesmo Se eu não me engano Esse detalhezinho aqui Ele abre Aí, ó Ele abre, sim Três apoios de cabeça Pra todos Airbags Esse carro tem nove airbags Iluminação aqui LED Alça PQP Muito luxuoso, né? Doze volts aqui Vocês podem ver aí também Acho que é isso, né? Subwoofer aqui na porta O luxo aqui dentro É absurdo, tá? Meus amigos Vamos ver o acesso Pra terceira fileira de bancos Você joga aqui E aqui E aqui tá A terceira fileira de bancos Dela Tá? Cinto de três pontos Saída de ar-condicionado Airbag lá atrás Saída de ar-condicionado Aí, ó Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Que eu tô com medo Do porta-mala dela pegar ali Tá? E vocês podem ver Que ele tem uma regulagem Ele pode ficar Ou mais reto Ou mais deitado Bem chique, né? É isso aí Land Rover Discovery Tá? Isso aqui pra mim É um carro muito luxuoso Tá? A gente vê que a Land Rover Ela tem veículos de alto luxo Mesmo Tá? Então Bem massa, né? Tá aí o Land Rover Discovery Farol automático Limpador automático Claro Espelho fotocrômico Lógico Bem legal, né? Vou fechar o teletrocelar dela Chique, né? Muito chique mesmo esse carro Acho que isso aqui é o máximo Do SUV É verdade Aí, galera Esse foi o Land Rover Discovery Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço do áudio Valeu